Música Tenha certeza que Deus que está unindo hoje em você Neste amor, nesta dedicação, nesta fraternidade Diante de todas as mulheres, a mais importante para você, Juliano, é a Thais, de hora em diante Faça ela mais feliz, mais santa E vive este amor, que Deus os abençoe, Deus os fortalece, esta união de vocês Música Música Baby, I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song When you said you looked a mess I whispered underneath my breath But you heard it Darling, you look perfect tonight Música Thais, o homem mais importante para vocês é o Juliano E que você faça ele também feliz e mais santo Vivendo a alegria e a presença do amor de Deus Dizendo que o Juliano deixe seus pais para unir a Thais A Thais deixe seus pais para unir o Juliano Tornando uma só carne Que vocês saibam amar, dedicar este amor E transmitir este amor Onde quer que vocês estiverem Música 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 Baby, I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song When I saw you in that dress Looking so beautiful I don't deserve this Darling, you look perfect tonight Baby, I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song I have faith in what I see Now I know I have met an angel In person And she looks perfect I don't deserve this You look perfect tonight Música 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 Legenda Adriana Zanotto